Opa, salve salve rapaziadinha, antes de mais nada, você sabia que eu tenho um canal de Rap Gui? Isso mesmo, eu também faço Rap de anime rapaziada Quem ainda não conhece meu trabalho e quer conhecer, mano, vai no primeiro link do comentário fixado Você vai estar ajudando bastante, beleza? E é isso aí, tamo juntas Olá gente, tudo bem? Você entendeu? É tipo a lei, eu Kimetsu no seu raiva Tudo bem com vocês? Que ela é menina? Eu Kimetsu no seu raiva Salve salve rapaziadinha, tudo naquele jeitão Rapaziada, você viu o comentário MC Maha ou Maha? Eu pensei que era Raha, mas é Maha mesmo, tem um M lá, tá ligado? E o sound, please? Então rapaziadinha, vai estar reagindo aqui o som do MC Maha, tá ligado? A gente nunca reagiu ele, primeira vez Com o canal com ele, é uma menina? Eu também não, não, é um cara, tá ligado? Só que a menina tá no clipe Tá no clipe, tá bom Aí tá ligado, é meio que paródia sobre anime, emocionante, zoeira Que é aquelas coisas que você... Vai quebrar meu prato ali em cima, Gabriel Não, não, não confia, tá ligado Aí, é novo no canal, fortalece o corre, se inscrevendo, deixando aqui like Deixa eu te mandar um beijo pra eu, vai lá no meu Instagram Se você quiser curtir a reação, comenta mais vídeos dele pra gente reagir também Primeiro vídeo que a gente tá reagindo, beleza? O link do vídeo está na descrição, como eu falei pra vocês E bora ver aqui, né? Eu Kimetsu no seu raiva... É ali, caraca, eu Kimetsu no seu raiva? Será que eu Kimetsu seria... Não sei, ou se... Seria uma metáfora? Não sei, sem comentário, vai logo Três, dois, um e dois Passarinho... O clipe tá bonito Acabou o meu suco Olha ali a roupinha dela de Tanjiro É homem, mãe Eu acho que é homem A menina, não? Oi, o Zai Masu Konichiwa DJ WS E MC Mahá Olha o Zuku Ai, eu quero uma roupinha assim Olha o Zuku Ah Eu Kimetsu no seu raiva louco Colocão de Juju na cara Se o sol não te queimar Oni minha catana te rasga Eu que meto no seu raiva Colocão de Juju na cara Se o sol não te queimar Oni minha catana te rasga Sou MC Mahá Hashira da madeira Concentração total Respira São Paulo na buceta Sou MC Mahá Tá tirada madeira Bom, sou centração total Respira São Paulo na buceta Estilo leite Segunda forma Primeira jatada na frente Segunda jatada no Taoba Estilo leite Estilo leite Primeira jatada na frente As novinha da quebrada Tão tipo a Nezucô Não quer tirar o bambu da boca Tão mamando fora Cê acabou As novinha da quebrada Tão tipo a Nezucô Não quer tirar o bambu da boca Tão mamando fora Então bota a boca no bambu Só pampuzada nas demônia da quebrada Bota a boca no bambu Só pampuzada nas demônia da quebrada Vé Bota a boca no bambu Só bampuz, 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 bampuzada Ai carai maginho Botat cm Bora a boca só, bambuz bambuz, bambuz bambuz, bambuz bambuz hordai oh Ryozaima sun Konichiwa, DJ WSIM Cimah sei lá o que na cara, essa na praia vai, vai bambuzada na demônia Vulgo 6, Vulgo 6 Eu tô vendo, se você já tá falando Tirex sabonete Saboninho, algum negocio assim Fono Ai gente, fiquei chateada agora Olha o tangerino, olha o tangerino que coisa Fiquei chateada agora porque gostei da batida Gostei do, do... Funkzinho de cria, funkzinho de cria Eu gostei da batida, eu gostei do figurino aqui Tem letra, não tem letra não Pra que que você quer a letra, Gabriel? Bota a boca Fiquei agora muito chateada, gente Eu gostei do cenário As roupinhas ali Eu gosto daquelas roupinhas ali A batidinha ali é boa Mas a letra, gente Me deixou muito triste Diferenciada mãe, mas tem que pegar a visão de coisas diferenciadas Pega você, eu vou chutar pau O Emegozinho comentou também Ai meu Deus É isso, tá ligado? Mano, eu não conhecia essa música Cara, teve um que falou que é poesia Mãe, o pessoal fala isso é na ironia É brincadeira Poesia Queria muito bolar um som Rodrigozinho, mano Rodrigozinho Rodrigozinho Não precisa ler vários comentários não É mega rap E é isso, tá ligado? Parabéns aí a todos os envolvidos Ficou foda mesmo Que engraçante Que engraçante Que engraçante Você já escutou isso? Bota a boca no banco Para a boca 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 Respira São Paulo Na buceta Vixe estilo leite Segunda forma Ficou foda Ficou foda